Neste tutorial eu vou mostrar como conectar o controle CapBone no celular e também no PC. Bom, pra começar, vamos primeiro fazer a conexão no celular. E pra fazer isso, basta pressionar e segurar o botão Android e ao mesmo tempo o botão Home. O LED vai ficar piscando, aí é só entrar nas configurações de Bluetooth do seu celular e fazer a conexão normalmente. Já no PC o processo é um pouco diferente. No controle, remova o receptor USB. Mas antes de colocar na entrada USB do seu PC ou notebook, pressione e segure o botão L1 e ao mesmo tempo o botão Home. Esses dois LEDs vão ficar piscando, indicando que o controle já estará pronto para a conexão no PC. Aí é só colocar o receptor na entrada USB e pronto. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, é só comentar que eu responderia o mais rápido possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo.